Bom dia. Essa live está sendo realizada em parceria com a SBP e com transmissão ao vivo pelo YouTube. Nós vamos falar hoje sobre um problema que vem afetando o Brasil há muitos anos, que é o problema das arboviroses. As arboviroses são doenças transmitidas por mosquitos, dos quais o mais famoso é o Aedes aegypti, que é o responsável pela transmissão de chikungunya, de zika e de dengue, especialmente de dengue, mas também da febre amarela, que felizmente parece que deu uma sossegada no Brasil agora. E a transmissão, todos sabem que quem pica é a fêmea, que é hematófaga, não é que come, que se alimenta de sangue, e ela passa o vírus adiante. E como ela vive em lugares úmidos, como os ovos resistem por muito tempo em ambientes com água parada, ou em ambientes úmidos, esse mosquito é praticamente impossível de examinar, de eliminar nas grandes cidades, com toda essa dificuldade que nós temos de evitar que as pessoas deixem água parada e que a água se acumule em lugares públicos, em terrenos baldios, etc. Essas doenças têm uma coisa em comum, elas sempre começam com febre, dor de cabeça, dor nas articulações, manchas vermelhas na pele, dores musculares muito desagradáveis. O chikungunya é uma, na linguagem, no idioma original, onde foi descrita a doença, chikungunya quer dizer homem arqueado, porque você com os homens que pegavam, que eram picados pela doença, ficavam arqueados por causa das dores, nas articulações, nas dores musculares. O zika ficou tristemente famoso por causa da microcefalia, aqueles bebês que nasciam com a cabeça com dimensões reduzidas e depois, mais tarde, evoluíam com retardo mental e uma série de outras alterações. Esse é o drama desses mosquitos todos, o que eles causam. Agora, no Brasil, o que mais preocupa, em função do número de casos, é a dengue. A dengue tem esses mesmos sintomas, né? Às vezes, eu vejo pessoas que dizem, ah, eu acho que eu estou com dengue, eu estava, aí, uma febrícola, 37,5, dor no corpo, nariz escorrendo, isso não é dengue. A dengue começa com uma febrão, com febre abrupta. Você está bem e, do nada, surge a febre. É assim que ela sempre começa. Além desses sintomas que eu já citei, um dos mais comuns também é uma dor atrás dos olhos. É muito frequente os pacientes se reclamarem desse tipo de dor. Desde que surgiu a pandemia, no ano passado, o número de casos de óbitos por dengue diminuiu. Isso pode significar que as pessoas tenham ficado mais tempo em casa, tenham cuidado melhor da casa e dos seus arredores, ou pode significar também uma subnotificação. Gente que teve sintomas de dengue e que ficou em casa com medo de procurar os centros de atendimento e se infectar com o coronavírus. No Brasil, aqui, no ano de 2020, nós tivemos quase dois mil, quase um milhão de casos de dengue. Em alguns estados, como o Acre, a epidemia avançou assustadoramente mesmo. E, ao mesmo tempo que eles viveram a pandemia do coronavírus, eles passaram a enfrentar, logo no primeiro semestre deste ano de 2021, um surto de dengue que triplicou o número de casos suspeitos da doença. Esse é o tema a respeito do qual nós vamos conversar e trouxemos aqui uma pessoa altamente qualificada para falar sobre o combate à dengue em tempos de pandemia, que é o Júlio Caos. O Júlio é presidente nacional da Cruz Vermelha brasileira. E, desde 2017, a Cruz Vermelha atua em conjunto com o SBP para conscientizar a população a respeito da proteção contra os mosquitos transmissores. Seja bem-vindo, Júlio. Obrigado, Drauzio. Na verdade, é uma honra e um prazer estar dividindo aqui essa live com você. É um médico qualificadíssimo em nosso país, em reconhecimento nacional e com certeza internacional. Todo um trabalho que faz, um trabalho de orientação. E sempre muito importante a gente conseguir orientar a nossa população. Eu já digo que sou seu fã, você é muito querido. E eu tenho um carinho enorme pelos quadros que você apresenta, mas principalmente pelo trabalho de educação e saúde que faz. Então, é uma honra e um prazer estar dividindo essa live aqui com você. Muito obrigado, Júlio. A honra é nossa. A Cruz Vermelha faz um trabalho maravilhoso no país. Vamos começar, Júlio, falando quais são as regiões do Brasil em que as arboviroses estão mais fora do controle. Bom, Drauzio, na verdade, como você falou, as arboviroses deram uma diminuída, enfim, por conta também dessa subnotificação e o medo das pessoas de irem aos locais para se consultarem. Mas o centro-oeste, sul, sudeste, norte e nordeste são as regiões que mais temos casos de arbovirose em nosso país. até por conta do clima, por conta da falta realmente de educação e saúde. E essas regiões são mais difíceis de a gente, inclusive, atuar por conta do tamanho de cada região. O nosso país é um país gigantesco. Por exemplo, na Amazônia, a gente tem, inclusive, dificuldade de um espaço a outro, de um município a outro, por conta da distância. Muitas vezes são 14, 15 horas, 24 horas de embarcação em uma missão de visita às comunidades ribeirinhas. Então, assim, também por conta do clima dessas regiões onde o mosquito consegue ter sucesso em suas ações porque o clima também favorece bastante. Então, são essas regiões que mais estão sofrendo com as arboviroses em nosso país. Júlio, a gente sabe que o mosquito tem preferência pelos meses quentes de verão, mas quando você pega o norte e o nordeste não há muita diferença entre verão e inverno, não é? Como acontece essa distribuição da dengue nesses períodos todos? É, na verdade, eu aprendi, inclusive, com você em outra conversa que nós tivemos que o mosquito gosta da temperatura de 37 graus para atacar, não é? E no norte e no nordeste, 37 graus é algo muito comum, inclusive na sombra, não é? 37 graus no Ceará, inclusive na sombra, é algo muito comum a gente ter essa temperatura elevada, não é? Então, é muito difícil a gente conseguir combater realmente essa situação se não for através da educação. A educação e saúde, ela é primordial. Na verdade, a educação é primordial em muita coisa em nosso país, não é? Mas a educação e saúde, a gente conseguir levar, por exemplo, essa live que está acontecendo agora, conseguir fazer chegar até as pessoas e levar a educação e saúde para que elas possam se proteger, é essencial e primordial para que a gente possa combater não só o mosquito, mas todas as guerras que a gente está enfrentando, não é, doutor Drauzio? Contra a pandemia do coronavírus, gripe, enfim, todas essas doenças que conseguem assolar a nossa sociedade, não é? Júlio, eu acho que não tem um brasileiro que já não tenha ouvido falar quais são os cuidados que devem ser tomados para evitar o mosquito da dengue, ele transformar a sua casa num criador. O mosquito da dengue, como todos também sabem, é criado nas vizinhanças da casa, ele não é um mosquito que viaja quilômetros, ele fica em volta das casas. E a gente sabe que não pode deixar pneu no quintal, juntando água, que não pode deixar garrafas abertas. Os reservatórios, inclusive, né, doutor Drauzio, os reservatórios das geladeiras, né, que a gente tem pessoas que ainda tem aquele reservatório que enche de água, ali também é um possível criatório de mosquito. É, e o vasinho de planta com água que acumula água embaixo, eu acho que todo mundo já ouviu falar nessas formas de criar mosquito dentro de casa. Agora, a Cruz Vermelha e a SBP vêm fazendo um trabalho muito importante de conscientização da população a esse respeito mesmo, né? Vocês têm, inclusive, aquela campanha de Juntos contra o Mosquito. Fala um pouquinho desse projeto e qual é a estratégia que vocês usam para ficar repetindo para as pessoas quais são os métodos que devem ser empregados para evitar a procriação de mosquitos. Doutor Drauzio, primeiro, a Cruz Vermelha, ela tem essa credibilidade, né, porque são 112 anos, perdão, são 112 anos, né, de atividade em nosso país. E nós temos a credibilidade de conseguir ir até a casa das pessoas. Lógico que em uma situação de pandemia nós estamos adotando outros tipos de ação. Daqui a pouquinho a gente fala sobre essa situação, da nossa operação em situação de pandemia. Mas a Cruz Vermelha, desde o início, junto com a SBP, nós estamos indo até a casa das pessoas, levando a educação e saúde, fazendo mutirões de limpeza, tentando fazer com que as pessoas também sejam fiscais dos seus vizinhos. A gente precisa que a população também fiscalize o seu vizinho, que não adianta você preparar toda a sua casa para combater o mosquito, mas o seu vizinho não fazer isso. O seu vizinho também precisa entrar nessa onda de combate ao Aedes aegypti, né. Como a gente costuma dizer, a dengue, zika e chikungunya é um aplicativo que a gente desliga porque estamos numa pandemia de coronavírus. Continua muito forte o mosquito agindo em nosso país. Então, nesse período que não tinha pandemia, visita porta a porta, educação e saúde, distribuição de repelentes, era um kit que a gente distribuía para toda a população. A gente distribuía panfletos informativos, a gente fazia... A nossa operação era de ir realmente na casa das pessoas para que as pessoas se conscientizassem. A conscientização do combate a esse mosquito é imprescindível para o sucesso da nossa operação. Então, os nossos voluntários, que são heróis, que são guerreiros, doutor Grausio, assim, eu sou fã desses nossos voluntários porque se colocam à disposição da sociedade para levar a boa informação, para levar ações humanitárias e, principalmente, para estar pertinho do nosso povo, protegendo e fazendo com que eles sigam as orientações que a Cruz Vermelha passa, os protocolos que a Cruz Vermelha passa, tanto do combate à pandemia, não é agora com a Covid-19, como também nossa operação junto com a SBP. Eu acho que tem uma coisa muito interessante nesse trabalho da Cruz Vermelha, porque a gente aqui no Brasil tem essa mania de atirar nas costas do governo toda a responsabilidade, não é? Dizem, ah, também o governo não limpa os terrenos, junta água nas praças, eu não estou defendendo o governo, acho que está errado, eles têm que tomar essas precauções, sim, claro. Mas a responsabilidade não pode ficar toda nas costas do governo. Lógico. O tempo vai ser capaz de resolver esse problema, não é? Então, esse trabalho, esse voluntariado, essa ação direta é fundamental, não é? Você acha que está se criando no Brasil essa consciência da importância da ação dos cidadãos mesmo? Sim, eu acho que o cidadão precisa colocar a mão na massa também, não é? Lógico que a gente coloca lá os governantes, a população vota e escolhe o seu governo, mas a população não pode deixar apenas isso na mão do poder público, a gente precisa também tomar as rédeas da situação, porque se depender só do poder público, as coisas não caminham da forma que precisam, até por conta da burocracia, que é imensa, para que o governo consiga comprar, e aí, seja municipal, estadual ou federal, comprar algo que vá, um insumo hospitalar, precisa passar por uma burocracia imensa de uma licitação, de um processo licitatório, enfim. E a população precisa agir. A população precisa também cuidar do seu espaço, do seu território. Se a população não cuida do seu território, coloca lixo em qualquer canto, não cuida da sua casa, não cuida do seu ambiente, fica muito difícil também para o governo fazer a sua atuação. Então, lógico, o governo tem a obrigação, isso pelo arcabouço jurídico no nosso país, ter a obrigação de cuidar dos seus espaços, do nosso território, mas a população também precisa ter a conscientização de não colocar lixo na rua, de educar os seus filhos para que eles não joguem lixo pela janela do carro, pela janela do ônibus, até porque isso gera outros problemas. Aquele lixo que alguém joga na rua pode entupir um bueiro e, se chover, vai ter enchente, vai acumular água, vai transbordar, enfim, vai causar uma outra problemática muito maior para aquela população daquele bairro. Então, é isso, doutor Dravos, é a gente conscientizar a população, é a gente levar a educação em saúde, é a gente fazer com que a população entenda que ela é parte disso tudo. Às vezes, o problema do meu vizinho não é o meu problema, porque é o problema dele. Mas, olha só, o problema do seu vizinho é também um problema seu. Todos nós somos humanos, nós precisamos nos preocupar uns com os outros, até porque estamos vivendo no mesmo canto, no mesmo planeta. Você não me preocupa com o meu vizinho, quem sou eu? Quem sou eu? Então, até nessa situação da gente fiscalizar, se o vizinho está cuidando do combate a esse mosquito, é essencial, até pelo cuidado também com ele, ter um cuidado com a minha família, mas também ter um cuidado com a família dele. Então, eu acho que a população está começando a entender, principalmente com essa questão da Covid-19. A população está começando a entender que o serviço voluntário é essencial. Foi o que fez e o que está fazendo uma grande diferença, não só para combater o mosquito Aedes aegypti, mas também para combater o coronavírus. O trabalho voluntário é essencial, Dr. Braus. Ele é essencial e ele salva vidas. Júlio, o Acre, recentemente, o estado do Acre, teve um problema muito sério lá, que foi um surto de dengue concomitante com o período de grandes enchentes e de estar vivendo a pandemia. Você, a pandemia do coronavírus, e você viveu essa situação, esse caos de perto mesmo, levando ajuda militar à população através desse trabalho da Cruz Vermelha associada à OSBP. Resume para a gente essa experiência, como foi. Bom, eu estive no Acre com o nosso time da Cruz Vermelha. O Acre foi assolado por quatro situações, quatro problemas gigantes. A pandemia da Covid-19, as arboviroses, as enchentes com a subida do rio e também com a crise migratória. Existia, eu acho que vocês lembram, que os migrantes ficaram na ponte ali entre a cidade de Assis, Brasil, com fronteira com o Peru. Então, eram quatro problemas gigantes que estavam se apresentando ali para o estado do Acre. E a Cruz Vermelha, ela agiu, com pronta resposta, com o Departamento de Gestão de Risco e Resposta a Desastres. Com os nossos parceiros, a SBP foi fundamental para que a gente conseguisse levar esses donativos até o estado do Acre. Levamos repelentes, levamos kits da SBP, levamos donativos para as pessoas que foram assoladas pelas enchentes. Inclusive, eu fui em loco ver as casas. E, doutor Drauzio, vou lhe dizer, é desolador. Quando o rio sobe, realmente a água pega ali até o teto das casas, as famílias ficam todas desabrigadas, perdem tudo, perdem absolutamente tudo. E, assim, as nossas missões, ela tenta devolver, pelo menos, a dignidade a essas pessoas, devolver sorrisos. E a Cruz Vermelha esteve lá. A gente mandou quatro aviões pela Força Aérea Brasileira, que também é uma grande parceira da nossa instituição. Mandamos quatro aviões com 54 toneladas de donativos. E aí foi, como eu disse, SBP, roupas, kits de proteção individual para as famílias que também estavam para a gente combater a questão da Covid-19. Enfim, a gente agiu nessas quatro situações que estavam assolando o estado do Acre. Vou lhe dizer, Drauzio, que foi bem difícil ver tudo aquilo ao mesmo tempo. A crise migratória também, ver as crianças que perderam a sua referência de lá, perderam o seu espaço, perderam as suas casas, estavam caminhando, tentando chegar a outro país para tentar uma vida melhor. fui até a ponte tentar fazer uma negociação entre a guarda peruana e os migrantes que aqui na ponte estavam acampados. Enfim, é o trabalho da nossa instituição, agir aonde existe problema para a nossa sociedade e para as pessoas. E falo, assim, Drauzio, as fronteiras são linhas imaginárias criadas pelo homem, sabe? Não deveria existir fronteiras. Eu sei que a parte territorial, a soberania dos países tem que ser respeitada. Mas o direito de vida às pessoas também precisam ser respeitados. Nós somos seres humanos, como eu disse. É muito difícil ver crianças, ver pessoas passando fome, saindo de um espaço a outro, a pé, enfim, dói no nosso coração, mas também nos dá um alívio quando a gente encontra uma grande empresa como a SBP que está preocupada em agir, em diminuir o sofrimento dessas pessoas com a nossa instituição. E que tipo de ajuda a SBP tem dado à Cruz Vermelha? Como é que se concretiza essa parceria? Bom, a gente assinou um acordo de cooperação e esse acordo de cooperação a gente começou em 2017 na operação Juntos Contra o Mosquito. E aí a SBP em reuniões, eu sempre participo dessas reuniões porque eu adoro estar junto com a SBP, nós criamos um produto social, Brause. O que é esse produto social? Isso é algo muito importante para a nossa instituição e muito importante para a nossa população. na hora que você compra um produto da SBP que tenha a logomarca da Cruz Vermelha e o QR Code, você pode doar imediatamente para as nossas ações. Esse produto social faz com que as ações humanitárias da nossa instituição fiquem em dia e fiquem em vigor. A gente consegue ter muitas ações humanitárias e muitas ações de levar até a população esse alívio. Então, esse produto social é um produto que eu também já me apaixonei de imediato na hora da ideia e a gente consegue receber esse donativo e fazer chegar até a população. Júlio, a epidemia, a pandemia do coronavírus não podia ser prevista. Ela chegou na China e de repente espalhou pelo mundo sem que a gente pudesse prever o que aconteceria. Mas essas enchentes que nós temos especialmente na região amazônica mas não só lá se repetem todos os anos. E aí fica... Aí o governo reage como é que nós vamos fazer para atender os doentes com dengue, etc. Você tem ideia de manter esses programas de conscientização e de prevenção no decorrer do ano todo mesmo quando cai a incidência quando caem as incidências dessas arboviroses? Com certeza, doutor Drauzio. A gente sempre fala que a educação tem que ser mantida e principalmente a educação e saúde tem que ser mantida o ano inteiro. Até porque as pessoas têm seus problemas e acabam esquecendo ali uma hora ou outra de fazer realmente a sua proteção. Então, com essa parceria com a SBP a gente consegue manter essa atividade anual. Então, a gente não para o tempo inteiro a gente levando conscientização, levando educação e saúde, conversando com a população. Enfim, lógico, a pandemia, o mundo não estava preparado, a pandemia da Covid-19, o mundo não estava preparado para receber algo tão forte. Inclusive, eu tive Covid-19, eu já tive dengue e eu sempre falo que parece que as doenças quando batem em mim elas batem com muito mais força. Mas, continuo aqui firme e forte na minha missão humanitária de ajudar a população e dizer que com essas parcerias realmente, Dr. Drauzio, a gente consegue o ano inteiro levar a população às informações necessárias para que elas possam se proteger. Nós convivemos com a dengue e essas outras arboviroses há décadas. O mosquito, a Aedes aegypti, tinha sumido do Brasil, desaparecido, nós soubemos eliminá-lo no ano passado. Só que ele, a partir dos anos 70, mais ou menos, começou a retornar, veio especificamente na Venezuela, segundo os epidemiologistas acreditam, porque a Venezuela não teria feito esse trabalho que nós fizemos aqui. E, quando ele chegou e encontrou as cidades grandes, com grandes populações vivendo em agrupamentos urbanos, como favelas e comunidades, ficou praticamente impossível eliminar o mosquito. Agora, como você vê essa prevenção que nós podemos fazer mais a longo prazo? Bom, Drauzio, na verdade, o crescimento desordenado das nossas cidades é algo muito prejudicial, até porque, quando a gente fala do crescimento desordenado, é porque realmente não tem um ordenamento de onde se coloca cada bairro ou de como surgem os bairros. então, esse crescimento desordenado das cidades é algo muito prejudicial, até para que o próprio governo possa trabalhar essas prevenções ou trabalhar esses bairros de uma forma mais contundente. Assim, eu acredito que se a gente não tiver união da população, se não tiver o entendimento da população que não só o mosquito, mas outros tipos de situações que possam, que levem a nossa população para esse estado que nós estamos vivendo hoje, se não tiver essa união, se não tiver projetos, se não tiver ações contundentes, a gente não vai conseguir vencer a guerra com ninguém, não consegue vencer a guerra com o mosquito, não consegue vencer a guerra contra o vírus, não consegue vencer a guerra contra ninguém, eu acho que tudo tem que partir dessa união da população, da união dos governos, da união da sociedade civil, da união com grandes empresas como a SBP e outras, enfim, a união, a educação, a união aliada à educação, aliada às ações contundentes, a gente vai conseguir sair dessa situação que nós estamos vivendo, mas se não tiver isso, Drauzio, infelizmente, eu acho que vai ficar muito difícil, então, precisamos realmente mostrar à população que projetos como esse da SBP junto com a Cruz Vermelha, eles dão certo, outras empresas precisam ver esse grande exemplo dado pela SBP, aderir a outros projetos, não só da Cruz Vermelha, mas de outras instituições da sociedade civil organizada que estão aí, enfim, e também a população entender que o benefício que vai chegar até elas tem um grande esforço envolvido, então, que ela também precisa fazer a parte dela, então, a união de todo mundo aliada à educação vai fazer com que a gente consiga caminhar e sair dessas guerras de uma forma muito vitoriosa. Júlio, vou colocar agora algumas perguntas que nós recebemos pelas redes sociais, a primeira delas é da Júlia Ortiz, a Júlia diz, é verdade que o mosquito da dengue só se reproduz em água suja? E pergunta também se quem já pegou dengue pode ter complicações da COVID, se tiver COVID. Então, primeira parte, o mosquito da dengue só se reproduz em água suja? O Drauzio, vou deixar para que o nosso especialista médico, ele possa responder, porque eu acho que você vai responder com muito mais propriedade do que eu, mas eu acredito que como é um mosquito que vai se adaptando, ele vai em qualquer água, mas eu acho que você pode nos ajudar aí com essa pergunta. Não, é isso mesmo, água limpa, água suja, ele não é muito exigente em relação à qualidade da água, não, ele gosta de água parada, água corrente não é com ele. Até para que ele possa formar aquela piscina dele, que ele fique confortável para procriar ali e fazer a festa, não é, doutor Drauzio? É. E se quem já pegou dengue pode ter complicações se tiver COVID. Olha, eu não conheço nenhum trabalho que tenha feito essa demonstração. O fato de você ter pegado dengue não quer dizer que você está protegido contra a COVID e vice-versa também. é possível pegar as duas doenças ao mesmo tempo? Teoricamente, é possível, mas o diagnóstico fica um pouco mais complicado e eu também não conheço nenhum trabalho que descreva casos de concomitâncias, duas infecções ao mesmo tempo. A Letícia Souza pergunta quais são os sintomas da dengue e se é sempre necessário ir ao médico ao reconhecer os sintomas ou dá para estar em casa. acho que eu posso responder essa também, não, Júlio? Por favor. Bom, sintomas são esses que eu citei, né? A dengue sempre começa, primeiro, a dengue, a abertura do quadro de dengue é um episódio de febre. Em geral, a pessoa está normal, não sente nada e aí começa a sentir um frio de repente, um pouco de dor no corpo, como se fizesse de um instante para o outro ficado gripada. E aí você deita e vê que a temperatura às vezes chegou a 39, 39 e tanto, costuma ser febre alta e vem de uma vez, do nada e aí começam os demais sintomas, como eu já descrevi rapidamente, dores no corpo, dores musculares, especialmente dores nas costas, nessa musculatura que a gente chama de paravertebral, essa musculatura que fica que acompanha dos dois lados da coluna vertebral, uma dor nos olhos, atrás dos olhos, uma dor retroorbital, frequentemente um vermelhão que se espalha pelo corpo, algumas pessoas têm coceira, nada prurido esse vermelhão, você nota outras alterações que são bastante frequentes nos quadros de dengue, que são alterações laboratoriais e que são importantes da gente reconhecê-las. Por isso é que é necessário, sim, ir ao médico, porque o quadro clínico da dengue a gente chama de bifásico. Bifásico por quê? Porque você pega a doença, cai de cama, febre, 39, fica lá com dor no corpo, com mal-estar, náuseas às vezes, às vezes vômitos e você está doente. Depois de uns dois, três dias, a partir do terceiro dia, você começa a se sentir melhor, falar, estou ficando bom. Aí o que vai acontecer? Aí você tem duas evoluções possíveis. Você tem pessoas que vão só melhorar, depois desse terceiro dia e terão uma dengue bem light, bem simples, fácil, enfrentar, começam a melhorar, depois de quatro, cinco dias, uma semana, estão ótimos, já acabou. E você tem os que vão piorar depois do terceiro dia, por isso que a gente chama de bifásica. Esses que vão piorar, nesses que vão piorar, os sintomas vão se tornar mais evidentes. Mais dor no corpo, febre, persistente, manchas no corpo, náusea, vômito, perda de apetite completo e a doença fica mais grave. Entre esses, depois de mais uma semana, o quadro começa a regredir, eles ficam bem, esses podiam estar em casa tranquilamente, mas outros vão piorar. O que é a piora da dengue? Só para tentar explicar para vocês. o vírus, nós temos os vasos sanguíneos, que vão se dividindo em capilares, cada vez menores, cada vez menores. O vírus provoca uma inflamação nesses capilares. E, com isso, abrem-se espaços entre as células do capilar, de modo que o líquido que está no sangue dentro começa a extravasar, ele sai do interior dos vasos e vai para o espaço que existe entre os vasos sanguíneos. Com isso, a pressão tende a cair. E aí, você pode ter um quadro em que a pressão cai e essa dengue é chamada de hemorrágica. Não é um nome muito próprio, porque hemorrágica parece que você tem que ter, obrigatoriamente, um sangramento, coisa que não acontece em todos os casos. Mas esses são os casos graves. Então, qual é o segredo do tratamento da dengue? O segredo é você não deixar a pessoa se desidratar, porque ela está perdendo o líquido de dentro dos vasos. É manter uma boa hidratação. Eu sempre digo que é impossível evitar a dengue no país inteiro, claro, sempre haverá casos. Agora, mortes é que são inaceitáveis, porque os doentes que são tratados adequadamente não morrem de dengue, eles são hidratados. Vocês não conseguem tomar líquido por boca, porque estão sendo vomitando, estão passando mal, você tem que fazer isso por veia, e é isso que fazem os centros de pronto atendimento no caso da dengue. Luan Alves pergunta, é possível contrair a dengue mais de uma vez? Se sim, ela pode vir mais forte ou mais fraca? Quer responder, Júlio? Trauso, eu tenho certeza absoluta que sim, que a pessoa pode contrair a dengue mais de uma vez. a questão da força se vem mais forte ou mais fraca, eu vou deixar com que você responda. Eu também tenho uma pergunta a lhe fazer, Drauzio. Com a questão da COVID, foi muito falado ou é muito difundido que as pessoas que têm comorbidades, elas sofrem ou podem ser agravado o seu estado. Com a dengue é a mesma coisa, quem tem algum tipo de comorbidade, se pega a dengue, existe algum tipo de estado mais grave por conta de alguma comorbidade? Olha, então, em relação a ter mais de um episódio de dengue, é possível sim, porque existem quatro tipos de vírus da dengue, dengue 1, 2, 3 e 4. Você pega dengue do tipo 2, o vírus do tipo 2, ótimo. Você se cura do vírus do tipo 2 e adquire resistência contra ele. Se você for picado por uma nova fêmea que te transmita outra vez o vírus do tipo 2, você vai eliminar o vírus. Agora, você pode ser picado por uma fêmea que te transmita o vírus do tipo 3 ou 4 ou 1. Então, teoricamente, você pode ter quatro vezes dengue. O risco, cada episódio de dengue a mais aumenta o risco de desenvolver uma doença mais grave. Esses vírus da dengue se disseminam e vão se espalhando. Você pode ter um curto intervalo de tempo ser infectado pelo outro vírus. Então, é evidente que quanto mais fraco você estiver, quanto mais problemas de saúde você tem, maior é o risco de desenvolver uma dengue grave. A Cláudia Silva pergunta, é possível contrair dengue e covid ao mesmo tempo? Acho que isso já respondi. Claro, o coronavírus que transmite a covid não vai dizer não vou passar para essa pessoa porque ela está com dengue. Não existe essa possibilidade. não é um aplicativo não é esse aplicativo que desliga. Agora, é uma questão realmente de sorte. Na verdade, má sorte você pegar esses dois ao mesmo tempo. Mas tem muitos casos sobre isso. A Renata Oliveira pergunta se dengue pode deixar alguma sequela. Olha, você muitas vezes encontra pessoas que tiveram dengue e dizem que depois da dengue permaneceu um cansaço, um cansaço fácil. Eles dizem, puxa, eu antes subia cinco andares de escada no meu prédio, não sentia nada, agora parece que eu subi 20. Isso acontece. Pode deixar uma sequela desse tipo. E alguns não. O quadro é muito variável. Alguns têm dengue e parece que tiveram um resfriado comum. Outros têm quadros muito mais graves. quanto mais grave a apresentação da dengue no quadro inicial, maior é o risco desses sintomas levarem mais tempo para desaparecer. Agora, sequelas tardias, ah, porque eu tive dengue, eu fiquei com insuficiência renal, ou fiquei com insuficiência hepática, ou insuficiência cardíaca, isso não costuma acontecer. Drauzio, mas uma pergunta minha aqui também surgiu aqui, uma dúvida. Das três, dengue, zika e chikungunya. Qual é que pode deixar a maior sequela? Eu acho que chikungunya. Chikungunya. Chikungunya dá dores articulares. Bom, lógico, se você tem uma criança que nasce com microcefalia, ela tem uma sequela pelo resto da vida, né? Mas, nos adultos, a chikungunya pode deixar dores articulares, eventualmente limitantes. Vi um estudo, quando nós tivemos aquela epidemia de chikungunya mais ativa no Brasil, um estudo que 50% daqueles que tiveram chikungunya ainda apresentam dores articulares, dores nas juntas, depois de um ano. Imagina, que doença problemática, não é? Você pega, fica doente, como se fica com dengue. Mas na dengue as coisas vão passando, você vai melhorando e volta à vida normal. Chikungunya fica com dores articulares, dores nas juntas depois de um ano. E dores nas juntas são muito limitantes. E além de serem limitantes, o tratamento é complicado. Você precisa de fisioterapia, uma série de tratamentos que justamente o SUS tem dificuldade de proporcionar aos usuários. Então, chikungunya é uma doença que é, bom, doença nenhuma é bom você ter, mas chikungunya é uma doença que pode criar problemas de longa duração. O Luiz Henrique pergunta se existe alguma vacina contra a dengue. Infelizmente, nós temos vários estudos que estão sendo feitos, acho que vamos ter essa vacina, mas o problema principal da vacina da dengue é que, como nós dissemos, são quatro vírus, vírus de subtipos de dengue, de vírus da dengue, um, dois, três e quatro. E você conseguir uma vacina que proteja contra os quatro subtipos tem sido um desafio complicado, mas eu acho que nós estamos bem perto da obtenção dessa vacina. Nós esperamos, Drauzio, que essa vacina chegue o mais rápido possível para que a nossa população tenha menos um problema. Eu acho que não acho, Júlio, que isso vai ser uma esperança, como eu gostaria de que tivesse uma vacina contra o câncer. É uma esperança, mas nós estamos muito distantes dela. na verdade, uma vacina contra a dengue, aí sim, nós estamos já, temos uma série de estudos que estão bem próximos, já em fase de testes clínicos, portanto, bem próximos da aplicação prática. O Júlio Arantes pergunta por que a dengue causa coceira no corpo. Será que tem uma coisa que, em geral, ninguém sabe ou não pensa? mas a coceira, o prurido, é uma forma de dor. Poxa, mas então eu tenho uma coceirinha aqui, é porque eu estou tendo um estímulo nos neurônios de própria recepção, quer dizer, aqueles que captam os estímulos da pele, da superfície, que são transmitidos para o cérebro e se manifestam, no caso da coceira, desse jeito. Tanto que, quando você tem doenças que provocam coceiras intensas mesmo, às vezes, processos alérgicos, alguns tipos de câncer, as pessoas enlouquecem de desespero para se coçar. A coceira é um tipo de dor e a dengue pode provocar isso porque o vírus provoca alterações da pele, chega a pele ficar vermelha, esse vermelhão é a ação do vírus diretamente na pele. E a Raiane faz uma pergunta para você, Júlio, que é qual o maior desafio da Cruz Vermelha brasileira no combate ao mosquito? Olha, Drauzio, hoje, com a questão da pandemia, realmente, a gente conseguiu chegar até a casa das pessoas, até para que a gente não vire também um meio transmissor da Covid. Por isso que nós conseguimos adaptar o nosso projeto junto à SBP, e é um novo formato, até para atender esse momento que nós estamos passando, a gente está apostando muito na questão da comunicação com os nossos influenciadores digitais das comunidades, com cartazes, com carros volantes, rádios comunitárias, a gente está colocando o cinema também, com o distanciamento social correto, mas um cinema na comunidade que as pessoas possam também assistir algo de filmes, que são filmes educativos de combate à pandemia, também nas escolas, com essa volta às aulas, a gente está trabalhando com os nossos professores, enfim, acho que esse é o maior desafio a gente conseguir o que a gente está se adaptando, conseguir essa adaptação com a situação da pandemia da Covid-19. Todo mundo teve que se adaptar de alguma forma, também os nossos projetos teve que ter sua adaptação, então, esse foi o maior desafio, até porque ninguém estava preparado, como a gente já falou, e a gente teve que criar novas formas de ajudar a população, principalmente no combate a essas arboviroses, então, nos adaptamos e a nossa operação continua sem intervalo, sem paralisação, para que a gente consiga fazer com que a população saia dessa guerra vitoriosa. Antes de terminar, Júlio, eu vou fazer a leitura de alguns comentários aqui. O Pablo Ribeiro diz que cada um precisa fazer a sua parte, o mosquito não vê muro, passa por cima, às vezes até através do muro se tiver buraco. Delipé se diz, gostando muito, não sabia desse trabalho da SBP. Fátima Berlezi, dessas informações, esclarecimentos, são sempre muito úteis para tomarmos cuidados e evitarmos. O Jaco Silva, tanto em lembrar disso, também estamos muito focados em determinada coisa e esquecemos de outras que também são de grande relevância. Heloísa Araújo diz que assunto importantíssimo, não devemos esquecer das arboviroses em nenhum momento. Rosana Ribeiro, diz educação e saúde, e saúde é fundamental para promover a mudança de comportamento da população. O fetarquites de prevenção faz a diferença na conscientização. Parabéns à parceria da Cruz Vermelha e SBP. Eu queria agradecer a você, Júlio, pelas informações, dar os parabéns pelo trabalho importantíssimo que vocês vêm realizando pelo Brasil. E queria agradecer também a todos os que acompanharam essa conversa entre o Júlio e mim a respeito do combate à dengue e reforçar que esse encontro teve a parceria, teve o apoio da SBP. Muito obrigado, Júlio. Drauzio, eu que agradeço mais uma vez o seu carinho com a nossa instituição, agradecer à SBP por todo o cuidado da nossa população e dizer que hoje, Drauzio, a minha função é cuidar de heróis, é cuidar de 31 mil voluntários que estão na rua trabalhando pela nossa população. Então eu tenho muita honra de usar esse colete porque ele representa a luz para a nossa população que é tão açoitada por todos os problemas sociais que o nosso país vive nesse momento. Então, muito obrigado por essa oportunidade de falar em nome da Cruz Vermelha, muito obrigado pelo seu trabalho, muito obrigado à SBP por todo o carinho e ação que faz junto com a nossa instituição. Muito obrigado a vocês todos. Então, 31 mil voluntários? 31 mil voluntários em operação neste momento em nosso país. São 31 mil heróis que de forma gratuita se colocam à disposição da nossa sociedade brasileira e que fazem realmente a diferença para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. É o exército do bem, é o exército que leva luz para a população e devolve sorriso para as pessoas. Júlio, manda um abraço para os 31 mil voluntários, está bem? Muito obrigado, András, passarei o seu abraço para eles com muito orgulho e carinho. Um abraço a todos que nos assistiram. Muito obrigado pela atenção. e até a próxima. Obrigado.